Eu acho que para a gente começar o assunto, eu acho que o que a gente pode primeiro falar sobre a primeira tatuagem, aquela primeira decisão de fazer o primeiro rabisco, que geralmente é um entrave aí para a galera, às vezes tem muito receio, muito medo de se arrepender, medo de escolher um lugar errado, um tatuador que não seja o ideal, tem vários problemas aí, às vezes até o problema com a sua família, de ver lá a sua tatuagem, de você ainda ficar com um pouco de receio, de fazer um pouco de medo aí do julgamento da galera, então a gente vai entrar em dicas primeiro, com você sua primeira tatuagem, o que fazer? Você tem alguma coisa para dizer para a galera e para a gente iniciar aí o tema? Cara, eu acho que a primeira coisa quando você pensa em fazer uma tatuagem, é realmente você escolher algo que você gosta muito, eu acho que tem algumas dicas aí, claro, escolher alguma coisa que você gosta muito, que você não vai se arrepender depois, então você tem que pensar muito, se realmente você quer fazer tatuagem, você tem que entender toda essa parada que vai ficar para a sua vida toda, então você tem que escolher uma coisa bem legal, e eu acho que como dica, seria bem legal, claro, você pesquisar bem o tatuador, a gente vai até comentar sobre isso também, mas é você escolher alguma região que talvez não apareça tanto, porque se você fazer uma tatuagem que já é, sei lá, uma tatuagem no seu braço inteiro, sei lá, algum lugar que é muito aparente, você se arrepende, você não gosta, vai dar muito ruim porque você vai estar sempre mostrando ela, você vai estar sempre vendo ela, então é legal você fazer uma tatuagem talvez menor numa região que menos aparece, para você ver se realmente é o que você gosta, depois, cara, se você fez a primeira, viu o que você gostou e tudo mais, aí você vai para cima mesmo e começa a fazer as todas que você tem ideia, porque para mim, para antes, foi assim, quando eu fiz a primeira, já começou a vir um monte de ideia para vir a segunda, terceira, a quarta e aí a gente foi fazendo. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que a galera sempre quando é na primeira tatuagem acaba tendo um receio gigantesco, depois que faz, acaba gostando aí, se você curtir mesmo, você acaba fazendo um monte, um monte de gente já ouviu falar isso, quando já tem tatuagem, que a pessoa faz uma e depois quer fazer um monte, então tem que dar uma segurada para não exagerar. E muitas vezes a galera realmente tem muito entrave justamente por esses preconceitos, que a galera mais antiga tem, de ah, se você fazer tatuagem, você vai ser mal visto no futuro, você não vai arranjar emprego, tem várias coisas assim, que a galera, até para a sua própria família e amigos possam falar para você, que acabam te travando um pouco. Mas cara, na real, quando você faz a tatuagem, pelo menos para mim foi assim, não sei se foi para você também, mas quando você faz a tatuagem, quando você vai ver, acaba que não muda nada, tipo, absolutamente nada na sua vida, não vai, ninguém vai te julgar por isso, nenhum trabalho hoje em dia se importa muito se você tem ou não a tatuagem, então acaba que você vai ficando mais tranquilo e soltando mais para realmente, se você gosta do trampo, de tatuagem e tudo mais, você começar a fazer, né? Ah, então, a questão falando da primeira tatuagem, realmente, essa pegada que tinha muito tempo atrás aí de falar que tem dificuldade de arrumar emprego, que fica com medo aí de isso prejudicar a vida profissional, hoje em dia está muito mais tranquilo, né galera? A gente pode ver que praticamente na empresa, praticamente quando você vai ver ali, praticamente todo mundo tem tatuagem quase. Isso não é que alguém não tenha alguma. Não é algo mais que vai fazer um entrave aí, que o cara não vai te contratar, ou vão te olhar mal ali por causa da tatuagem, então acho que é mais tranquilo. Voltando ali, quando você falou realmente, talvez você fazer no lugar escondido seja bom para vários motivos, até para as pessoas não verem, a ver se você ainda tem um certo receio disso, mas para você se acostumar também, né? Porque às vezes você nunca fez, você não é aquela primeira experiência, então você fazer uma pequena no lugar escondido, às vezes pode te ajudar a se acostumar ali com o processo, se acostumar com a tatuagem, entender como é que funciona, né? Então pode ser algo que ajude também, né? É, uma dica assim que a gente sempre fala, cara, é a questão de quem que você escolhe para tatuar, cara. Porque uma coisa é você, sei lá, economizar dinheiro com coisas mais banais e tal, mas coisas que, como a gente falou até no podcast passado, falando sobre harmonização facial, botox, essas coisas todas, que vão mexer e vão impactar diretamente no teu corpo, e não tem como depois você voltar atrás, cara. Você tem que escolher e pesquisar muito qual tatuador você vai fazer. Então, cara, pesquisa o Instagram do cara, vê todos os trampos dele, se possível, pede para quem você já conhece que tem tatuagem, obviamente, se você gostou do trampo que o cara fez na pele do seu amigo, pergunta qual foi o tatuador. Na minha primeira tatuagem, eu fiz exatamente isso, eu pesquisei bastante, e aí eu tinha um amigo do meu trabalho que era 100% tatuado, do pescoço até o pé, e aí eu falei, cara, que tatuador você me recomenda? Ele me recomendou uns 3 ou 4 de estilos diferentes, né, que tinham uma especialidade diferente, uns com os traços mais desenhados, outros com os traços mais realistas, uma que era mais focada em aquarela, né, que é com cor, mexia com essas cores, e aí, de acordo com o que eu queria fazer, eu escolhi um desses que ele já conhecia, ele já tinha feito várias tatuagens com ela, então é bem legal que você pegue referência, tanto com a galera que você conhece, quanto ficar vendo o estalido da pessoa, se realmente os trampos dela são legais, ver os comentários do pessoal para ver se eles gostaram do trampo mesmo e tudo mais, que às vezes me enganam, né, o primeiro desenho, quando o cara acaba de tatuar e tira a foto, fica legal, mas depois que cicatriza e tudo mais, o desenho, a cor já desbota rápido, os traços ficam tudo errados, só depois que realmente cicatriza que você vê a qualidade do tatuador, né. É bem isso, galera, é sempre bom, sempre dá uma pesquisada legal no tatuador, acho que esse é um dos pontos mais importantes para a sua primeira tatuagem, você tem que ter muita confiança, geralmente é bom você fazer com alguém que algum amigo seu já fez, que algum conhecido seu já recomendou, já fez um trabalho com o cara, que aí você vai ter uma segurança, porque realmente quando, uma coisa você vê o desenho no papel, e outra coisa você vê na pele ali, é muito diferente, até que, por exemplo, às vezes tem vários casos, tem casos do tatuador que não é tão bom, do desenho que está muito bom, e na hora que ele tatua, que não fica tão bom, e os tatuadores são maravilhosos, que os caras, você vê o desenho lá, mas na hora dele tatuar, ele faz um sombreado legal, ele faz uns detalhes, ele traz ali uma arte mesmo, uma pegada mais do artista mesmo, do cara, do jeito dele fazer a tatuagem, e a tatuagem pode ficar muito mais legal. Então por isso que eu falo, já que é a sua primeira, tenta ir na segurança, num cara bom, num cara que algum amigo seu já fez, que isso já vai ajudar. Tem um outro ponto também, que é um ponto, eu acho que a galera tem muito receio, na hora da primeira tatuagem, na hora de fazer a primeira, que é a dor. Pode ver, todo mundo fala, mas dói quando alguém não tem a tatuagem, quer te perguntar sobre a tatuagem, eu ouço muito isso, se dói muito, como que você aguentou, ah, isso é um sacrifício, como é que você aguenta? Cara, tipo assim, na minha opinião, depois você dá a sua opinião, pô, pra mim foi bem tranquilo assim, eu já fiz algumas tatuagens, até em pontos que a galera fala que é um dos lugares que mais dói, aqueles lugares que tem menos gordura e tal, ou que tem mais osso, tipo na costela e tal, galera, tipo dói um pouco, não vou falar que não dói, mas é uma dor totalmente suportável, uma dor tranquila até, principalmente talvez no começo você se assuste um pouco, mas quando você vai fazendo ali, depois dos seus primeiros 10 minutos de tatuagem, você já relaxa, você acostuma ali com o negócio, ou eu vou te falar que até é uma loucura, mas é até gostosinha às vezes, dá uma relaxada, quando você pega o gosto pela coisa, você dá uma relaxada boa. Eu tenho uma na panturrilha que eu dormi, no meio da sessão, porque eu fiquei deitado de bruxo, o cara ficou tatuando ali na minha panturrilha, eu dormi, apaguei, então realmente, eu concordo com ele, eu não acho que dói tanto assim, a galera tem muito medo, realmente uma dorzinha suportável, cara, eu tenho 5 tatuagens em regiões bem diferentes, eu acho que a única, a única mesmo que eu senti dor, foi no meu tornozelo, que eu fiz uma tornozeleira em Maori, cara, essa doeu, mas deu pra cacete, mas só essa que doeu, tirando esse, muito osso, falam que na mão dói pra caramba também, aqui na cena, você até fez uma na mão, não fez? É, mas eu fiz aqui, é que não dá pra vocês verem aqui, mas nessa parte mais, é, dá pra ver que legal, nessa parte aqui, mas aqui eu achei mais tranquilo, porque ele é bem, é o lugar mais molinho, mais tranquilo, mas a da costela doeu bastante, e até essa que a gente fez aqui junto, pra quem não sabe, a gente fez uma tatuagem junto aqui, de irmão, tal, de parceria e tal, e tudo, que pra mim, essa aqui foi uma das que mais doeu, incrível que pareça, que eu acho que esse trabalho de cor aqui, é meio complicado, porque, pô, eu acho que quando vem cor ali, aquela agulha tem muita, tem muito, ela é muito grossa, tem muita coisa. Segundo a própria tatuadora que fez esse trampo na gente, ela falou que tem vários tipos de agulha, na verdade não é tipo de agulha, é tipo de máquina, aí dependendo do desenho que você faz, ou se você usa cor, no caso da cor, ela usa pra fazer o desenho, uma máquina que tem nove agulhas simultâneas, fazendo o processozinho lá, de ficar batendo, então, quanto mais agulha, provavelmente mais dor você sente, não sei.